Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Estão assistindo a gente agora. Tudo bem com vocês, galera? Obrigado. Então, turminha, já estamos aqui, ó. Mas nós vamos fazer uma parada. Vou fazer uma parada básica, ó. Pronto. Pitstops. Que tal, hein? A Web Brasil não faz o Vivendo na América, a gente faz o Pitstop. Ah, só vou pegar isso aqui. Uma... Oh, my God. Vou tentar abrir agora. Tenho, né? Ah, não é melhor do que você tomar aqui. Hum? Uma viagem que você está ansioso pra fazer pra CCXP. Hum? Ah, não. Deixa eu ver. Ah, é muito legal, porque tem várias coisas aqui também pra gente comprar, né? Hum... Que enfeite. Super legal. Muito bom, né, galera? Então, depois eu volto com mais um take pra vocês, tá bom? Muita coisa pra rolar ainda. Tchau! Então, galera, continuando o vlog, ó. Agora nós já chegamos, estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Parabéns com vocês aqui pra YouTube com muita gente, né, gente? Muita gente. Muuuuita gente. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente acaba nos assustando demais, né? Briga, muitas brigas, intrigas, muitas intrigas. Mas, voltamos daqui a pouco com mais informações que eu vou pegando ali. Eles estavam brigando. Bom, depois continuamos mais uma etapa, galera. Rumo assim comigo, curto é um canal. Não esqueçam disso, tá bom? Isso é muito bom. Vamos lá. Rumo a CC... É... CCXP. Deu um branco agora? A gente não gosta de ver essas pessoas brigando, né? Feios. Não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de compartilhar, hein? Vamos lá, que vamos continuar essa... Essa meta. Atitude, determinação, garra e foco pra todos nós. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo agora o nosso canal. Marcio Wine, mas tudo bem com vocês, galera? Então, vocês vão assistir hoje uma coisa muito diferente do que vocês estão habituados, né, galerinha? Pode aparecer, não tem problema, não. Hello, olha aqui. Agora eu vou mostrar uma gata. Ela não sabe que ela é gata, mas ela é uma gata. É uma pinte, na verdade. Adoro. Faz moinha na rita, né? É moinha. Já tem implérito. É, arrumar os 10 mil que precisamos, né, Fih? Tem que ir muito legal, né, Fih? Até a próxima, Fih. Vai, turma, a segunda etapa que nós vamos assistir aqui, galera. Olha aí, turminha, muito bom, hein, galera? Yeah, muito legal, né? Muito bom mesmo. Então, vamos, vamos para a nossa aventura. Continuando então aqui, vamos para onde. Olha que legal, turma. Tudo novidade para vocês, ó. Os loots das novas havaianas, ó. Muito show. E eu quero... Eu adorei. Muito bom. Olha aqui. Então, daqui a pouco eu volto com mais para vocês. E não esqueçam de curtir. E vai um bom curtir dando um like, turma. E aí E aí E aí Amém.